Olá, Alá! Bem, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Agora, em 2022, o tema da nossa apresentação é caixinha de brinquedas. E qual vai ser o nosso brinquedo? Uma gatinha. Uma gatinha de perúcia. Então, antes a gente vai aprender como é que a gente faz a maquiagem e o cabelo. Bom, peraí, peraí. Aqui na sala, a gente vai fazer com água e creme. Mas para a apresentação, eu preciso que todo mundo tenha luz de gel, laque, que deixa o cabelo todo, todo, todo no linho. E o fiozinho aparecendo. Combinado? Sim! Sim! Então, pessoal, relaxa, respira. Ó, quantas orelhinhas o gatinho tem? Duas! Então, o óleo dos cocos nós vamos fazer? Dois! Dois! Então, aí, fica bem retinho agora para todos fazer o corte aqui no meio. Opa! Vou cortar a cabeça da Helena em duas. Não, né, gente? Que cortar o quê? É só avular o cabelo. Meu, hein? Tá doido! Tá doido! Tá doido! Ah, os dois cocos vão ser feitos bem na altura da cabeça. Quando chegarem o arquinho com as orelhinhas, vocês vão ver que o corte tem que ficar atrás da orelha. Ok? Mas, por agora, o que vai fazer aqui? Bem simples. Ó, uma coisa importante. Esse lacinho precisa ficar bem preso. Talvez fique um pouco doido, dá um pouco doido. Um pouquinho só? Não, às vezes acontece, mas se não ficar, vai cair. Então, é preferível apertar bem, com calma, sem machucar, mas apertar bem e fique. Vamos lá. Para continuar, fizemos aqui a cola, o rabo de cavalo. Para fazer o coque agora, a Helena tem bastante cabelo. Se ela enrolar aqui ao redor, vai ficar um coque bem grandão e bonito. Fechado? E se não tiver ruim para o cabelo, como é que faz o cabelo ficar grandão e bonito? Usa o donuts, aquela rosquinha, certo? Aí, bota aquela rosquinha e bota o cabelo ao redor. Bota a rosquinha e bota o cabelo ao redor. O dela não há necessidade. Então, o que eu vou fazer? O ideal é umedecer esse cabelo, vir com bastante gel no cabelo também, porque a gente não vai usar rede. Então, o cabelo tem que estar todo molhadinho. Aí, eu enrosco, pareidinho, e rodo bem mais fortinho. E vou ao redor do carro, pareidinho, para com essa pareidinha aqui. Mas isso aí não é. E agora? O? 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 Agora, eu vou vir com o grampo colocando. E rodo com o boquinho, coloco o grampinho. E rodo com o boquinho, coloco o grampinho. Muito grampinho. Só para quem não sabe. Vê se foca bem aí, Maria. Essa parte ondulada, aquele grampo, é a parte que vai na cabeça. Essa parte lisinha, no grampo, é a parte que vai para fora da cabeça. Para vocês saberem. E aí, a gente enroscou, enroscou, enroscou. Olha que coisa mais linda que ficou esse coque da... Ficou um coque discreto e ele é grande. Olha lá. Que bonito. Que bonito. Agora, vamos dar uma acelerada nesse vídeo? Sim. Ó, só para vocês verem, a Lili veio hoje, maravilhosa, com os seus ônibus. Só que o ônibus dela estava escondido, porque a gente estava usando a redinha, né? Claro. Ele está aqui embaixo. Ela botou o cabelo e espalhou para ninguém ver o donut. E aí, passa bastante gel e ele vai ficar assim. O ideal, é claro, é a gente procurar um donut que não seja tão grande. Porque vão ser dois coques. Ok? Como é que é o gatinho, então? A pele da baralhina já é uma pele linda e maravilhosa, né? Não precisa nem fazer nada, porque está muito linda. O gatinho precisa só de um rosinha na bochecha. Será que o gatinho tem rosinha na bochecha? Sim. Sim, o gatinho tem rosinha. E será que lá do palco, se eu fizer bem um pouquinho rosinha assim, vai aparecer? Não. Aqui vocês estão vendo, rosinha? Sim. Será que lá na câmera vocês estão vendo bem? Não. Acho que não. Vai lá longe todo mundo, vai lá perto do aparelho do som. Vai lá perto do som. Vocês estão vendo a rosinha da bochecha? Sim. Claro que não, né gente? Gente, ó, pode voltar. Então, não é pouco rosinha não. É? Muito, muito. Muito rosinha. E porquê que é muito rosinha, que a profe Carol falou? Porque é o gatinho que tem muito roxo? Não, porque a gente vai estar lá em cima do palco. Ó, então o rosinha veio aqui da bochecha e subiu até aqui, ó. É o rosinha puxando para cima. Maravilhoso. E que cor que vai ser a sombra dos olhos da nossa gatinha que a gente colocou? Tá bonitinho, combinado com a cor. Agora a cor que a gente colocou. A rosa. A gente tinha combinado que a sombra ia ser cor de? Rosa. Ui, por isso, tá bom? Ó, eu tenho aqui muitos rosas, muitos tons de rosa. No futuro, cada uma vai escolher o tom de rosa com a sua saia. Mas como a gente ainda não sabe o chocolate com a sua saia, a gente escolhe o rosa mais bonito que tiver. Combinado? Sim! Ó, eu vou escolher esse rosa, que é um rosa bem forte, tão bonito. Fecha os seus olhos e encosta lá na parede. Mas levanta a comecinha assim para a profe Carol não alcançar. Rosinha, rosinha. Bem bonito. Será que o rosinha precisa chegar perto da sobrancelha? Não. Sim. Precisa. Pra quê, profe? Pra aparecer lá no? Palco. Palco. Muita gente. Será que se eu fosse sair na rua, eu ia pintar assim, aparecendo lá em cima da sobrancelha? Não. Mas nós vamos, nós vamos maquiar pra sair na rua? Não. E vai maquiar pra quê? Pra ir pra sair no shopping de avanço. Pra apresentar no? Shopping. Palco. E no shopping. Minas, a palavra-chave é palco. O que é importante agora? Ah! Na palco. Ah! Legal. Aqui lá, no final da maquiagem, a Ros tá pegando e tá jogando o pincel que tá sujinho, Pra cima também, ó No mesmo sentido que fez o blush aqui Tô aumentando o olho da baralhinha Onde estou? Tô aumentando o olho da baralhinha Como se ela realmente fosse uma Gata Não, né, gente? Ela é uma Gata E aqui dentro, ó Aqui dentro do olho A gente vai trazer Pra perto do, na Três Meu Deus do céu, aí vem lá do nariz Até lá em cima Olha só, olha que coisa mais linda Vamos fazer isso Vamos ficar maravilhosa Com certeza Não tem nem a dor de gatinha, né, gente? Não tem nem a dor de gatinha aqui? Igual da Lu Ó Delineador da Prof Deixa o olhinho fechado Vem ali na metade do olho E puxa pra fora Que bonita Que bonita e fofa Uma gatinha, uma gatona, né? Não apoia ainda Deixa ele secando Vou fazer o outro lado Na maquiagem da criança Eu faço o líquido do delineador Só daqui da metade do olho pra fora Só daqui da metade do olho pra fora Ela não vem no centro do olho Por dois motivos Um, porque fica difícil pra elas E, segundo, fazer a maquiagem E, segundo, que elas coçam ali E acaba tirando tudo No final, tá linda, maravilhosa A gente pode vir aqui pegar o líquido Passar aqui nos cílios Porque O gatinho tem os cílios Grandes, certos? Certo Isso, maravilhoso Eu vou ter que passar aqui Minha mãe não tem Mas é só uma apresentação aí, tá bom? Minha mãe tem Quando tá me na casa A gente não me aprofita A minha mãe tem A minha mãe tem A gente tá secando Ó, tá faltando uma coisa importante, gente A gente tava esquecendo O focinho do gatinho Como é que é o marido de gatinho? É o gatinho É o gatinho É preto Muito bem Ó, deixa ela ver um pouquinho o olhinho Abre um pouquinho o olhinho, Helena Pra dar uma espiadinha Como tá ficando Olha que maravilhosa Uau Mas é um olho lindo Esse olho, rapaz do céu Que linda Vamos aprender a fazer o marido de gatinho? Sim, sim Ó, existe uma coisa chamada triângulo Posta lá, vem lá, relaxa Triângulo, ó Eu vou fazer um risquinho em cima Um risquinho pra baixo E outro pra baixo E vou pintar aqui dentro Fechou o trângulo? Fechou o trângulo? Sim Agora essa pontinha do trângulo Vai vir aqui pra baixo E o Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta Apecuado Apecuado Olha que linda E aí que você falou que tinha, Maria Luísa? A toa A toa A toa A toa Não O que a gente diz bigotinho Um bigote Um bigote Quantos bigotes nós vamos fazer? É um bigote É um bigote ou um bigote? Bigote 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 discreto Combinado? Então ó, tem que ter um pontinho Um pontinho Um pontinho E depois Um bigodinho Um bigodinho Um bigodinho Tá ficando lindo É Então Meu Deus Que coisa mais linda Ó Aí a gente tava pensando Nas maquiagens Elas pintavam lá de cima De preto também Eu já fiz isso uma vez um ano E não deu certo Então esse ano a gente vai fazer o que? Pintar de rosa Mas a prof esqueceu todos os batons Não veio nem em batons Ó que beleza Esqueci todos os batons em casa Acontece, né? Então a gente vai fazer com lápis de batom Ó Vai lá Põe lá em cima Batom com o de rosa também Combinado? Sim Batom de batom não dá? Não dá Não é o ideal? Não 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 dá? Não dá Tá 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 ficando lindo Tá ficando nada Vocês todas vão ficar Com o de rosa Sim 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 Coloca Gente Olha lá no espelho Uau Aplausos 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 Pra aprender a fazer essa maquiagem Tá Fácil de ter caldo Se quiser pode usar um lápis de olho também O único problema é que tem que deixar ele bem apontadinho Pra ele não ficar fino Mas o delineador ele seca E depois fica mais difícil de tirar No lápis ele não seca Então se a criança passar mal ela vai arrastar e vai levar junto O ideal é o delineador Tá bom? Bem fininho assim pra ficar bem delicadinho Ó Uma dica que eu dou é no final de semana vocês pararem um tempinho e fazer um treino Aham Vocês vão pedir pra mãe de vocês treinar a maquiagem A gente treina fazendo casa O cabelo e a maquiagem E manda uma foto pra mim Pra ver se ficou bonita Combinado? Sim Então tá bom Dá um sorriso lá pra câmera de novo Acorda pra cima bem Pronto Você não vai fazer a maquiagem de todo mundo? Beleza Levanta lá Pera que ele não colocou tchau Ó Todo mundo voltava pra câmera Pera que ele não colocou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti